Aqui na comunidade de Júlia nós falávamos a Makuxi. A gente só ouvia, ouvia, né? Mas ninguém não entendia. Nós ouvíamos e ninguém não entendia. Se vinha alguém pra pregar pra nós, ninguém não entendia. Aí tinha que ser traduzido em Makuxi pra poder nós entender. Chegando em casa, compartilhei com a minha esposa que tinha encontrado uma coisa nova na televisão. E isso deu uma curiosidade nela. Ela falou assim, mas eu queria ver, mas a gente não tem o canal. Aí eu pensei e bolei um plano. Se eu conseguir, sabe, de uma maneira, botar no meu celular um cartão de 1 giga eu vou conseguir trazer a imagem pra ela. Porque a Novo Tempo ela consegue chegar no lugar aonde o ser humano chegar é difícil. Então eu arrumava a minha família e a gente andava da minha casa 9km pra falar pra pessoas que a Novo Tempo agora tava na parabólica. Eu tive um período depressivo que eu chorava muito. Eu não tinha vontade de me alimentar. Eu não tinha vontade de sair da cama. Não tinha a quem me apoiar. Pra que viver? Eu queria tirar a minha vida de uma certa forma. Quando o médico falou que eu estava com leucemia, o meu mundo acabou nesse momento. Por que comigo? O que eu vou fazer? Vou morrer? E o que vai ser do meu filho? Aquele medo, aquela insegurança. Agora minha vida acabou. E foi um momento muito difícil, muito duro. Eu fui roubar. Então eu acabei praticando o crime. Aí entrei na prisão. Perdi a liberdade. Perdi o direito de falar porque o preso não tem voz. A minha vida de relacionamento ficou de muito promíscuo. Muito promíscuo mesmo. Eu comecei a ter mais de um parceiro. Eu emigrei na prostituição. Eu comecei mais por brincadeira. Mais porque, ah, vou procurar alguém. Estou afim e tal. Aproveito e ganho dinheiro também. Mas só que eu fui me aprofundando. Fui gostando. Então eu entrei de uma vez de cara na prostituição. Fiquei pensando assim, Pô, o que vai dar ouvido para o preso? Mandei uma carta achando que não ia ter resposta. Mas depois de algum tempo veio a resposta. Tinha a revista. E aí tinha uma carta, no caso da Novo Tempo. E eu me senti diferente ali, sabe? E quando eu comecei a assistir o programa, está escrito, que ele falava também nas propagandas que falavam em publicidade. Manda seu pedido de oração. Escreve aqui para Novo Tempo. Faça o seu pedido. Aí eu... Depois eu vou mandar um e-mail para Novo Tempo. Mandei um e-mail e senti aquela injeção de ânimo. Realmente eu me animei muito. Eu me emocionei muito com o tema do programa. Com as duas vezes que ele falou, mencionou meu nome. Falou que eu podia estar confiante. Que aquilo que eu estava passando. Que Deus sabia tudo que eu estava passando. Que eu podia ter fé. Fui visitar minha mãe. Ela estava assistindo. E ela conversou comigo. Quem estava falando era o pastor Ivan Saraiva. Falando sobre acepção de pessoas. Que a gente não deveria fazer acepção de pessoas. Porque Deus amava todos nós. Independentemente se você era homossexual. Se você era drogado. Se você era uma prostituta. Se você era um mendigo. Deus amava a gente. Ele amava o pecador, mas abominava o pecado. E aquilo me chamou minha atenção. Eu digo, poxa, que legal. Foi Deus falando. Usando a emissora. Para chegar dentro dessa área remanescente quilombola. E salvando famílias. Depois do novo tempo. Vivemos nossas vidas. De vivência. Como eu estava antes. Agora a minha vida está melhor. E muito. Eu me sinto que todos os dias. Acordo. Eu estou na presença do nosso Pai.